E na região lá da avenida Higienópolis, porque a rua sai ali na Higienópolis, ela vai na verdade da Higienópolis até a Maringá. Nesse local aconteceu mais um acidente. Quem ficou ferido? Um motociclista. Um acidente envolvendo carro e moto aconteceu aqui na rua Almaitá, esquina com a Carlos Capelari. A vítima foi o entregador, o Carlos Luiz Ferreira, 31 anos de idade. Os socorristas vieram rápido pra cá. A situação dele é tranquila ou essa fratura da clavícula ali preocupa? Isso, até então aí consciente orientado, se encontrava ali sentado, aguardando a equipe. Porém, uma suspeita de fratura ali na clavícula, qual dói bastante, né? Então foi feita uma imobilização aí do membro e vai ser transportado ao hospital. É, lamentavelmente um trabalhador, né? Mas foi uma conversão errada de algum dos veículos aqui, teve um carro envolvido, né? Isso, teve um carro envolvido no acidente. Faltou atenção de alguma das partes aí. Uma sexta-feira, o rapaz trabalhando, infelizmente vai ter que ser levado ao hospital pra fazer exames radiológicos. Obrigado aqui no Vermeira, por gentileza. Vamos conversar aqui com o rapaz, que é o Carlos. O Carlão, trabalhando em plena sexta-feira aí, né? Mas, lamentavelmente, aconteceu aí o acidente. É, acidente acontece, né? Mas eu acho que foi imprudência do motorista lá, que ele tava na mão da esquerda. Aí, na hora que ele viu uma rua aqui, ele quis entrar direto, que ele falou que tava procurando endereço. Eu já tava subindo na minha direita mesmo, não deu jeito pra frear, né? Aí, na hora que eu já vi, já tava em cima, já. É, mas o motorista ficou ali, né? Prestou socorro, assumiu a responsabilidade, espaço tá aberto pra ele também, né? Acidentes acontecem. E, em geral, a grande maioria das vítimas são pessoas em motocicletas, né? Infelizmente. Infelizmente, a gente tem aí, entre os motociclistas, as maiores vítimas do trânsito. E é um Deus nos acuda no Brasil inteiro, é assim, né? Agora, diminuiu bastante a venda de motos, né? Ah, vinte e tantos por cento, vendeu a menos esse ano, 60% menos de motocicletas mandadas pra fora do Brasil. Que interessante, né? O dólar alto e a exportação de moto caindo. Porque, quando o dólar tá alto, ele vale mais aqui. Quer dizer, o produto brasileiro fica mais barato lá fora. Mas que manda muita moto pra Argentina também. A Argentina tá tão lascada, praticamente, quanto a gente.